Eu não sei o caminho da paz, nem sei onde começou essa guerra Eu só sei que pra você tanto faz, ganhar ou perder Eu não posso sair por aí, e fingir que não entrei no seu jogo Eu só sei que nessa guerra, ninguém vai vencer Pra você tanto faz, entrar ou sair, entrar ou morrer Mais uma vez eu reconheço, a guerra não tem fim, não, não E outro dia eu passo só Mais uma vez eu me rendo Você ganhou, eu perdi a mão E outra vez me rendo só E outra vez eu passo só Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração E já era Momentos de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Nem tentei fugir Do visgo que me prendeu Dentro desse olhar Quando eu mergulhei Tentei no azul do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Você brincou comigo e mesmo assim entrou em meu coração E hoje E hoje passo os meus dias a sofrer Com essa paixão Te ver todo dia Olhar em seus olhos E ouvir as suas Me traz Me traz um imenso vazio É como se o infinito Esperasse ir por nós Como viver minha vida Cada dia Se você não notar Que cada gesto Que faço Palavra Que calo É só por te amar Como esquecer Como esquecer a emoção Que eu via Ou sentir seus lábios tocar Sentir meu corpo estremecer Seu calor me aquecer É só por te amar O amor O amor que sinto é grande Por mais que eu tente Não posso esquecer Pois vivo pelo seu sorriso E morreria Mais um beijo Sei Eu gostaria Te deixar bem claro Que sinto Sim Só que eu te amo Bem mais Do que qualquer palavra Possa Te dizer Como viver minha vida Cada dia Se você não notar Que cada gesto Que faço Palavra Que calo É só por te amar TV Goiânia